Oi meus amores, tudo certo? Vou ter mais uma resenha pra vocês, com mais uma resenha de base, gente É babado, por quê? Quem assistiu um dos meus vídeos de comprinhas, viu que eu comprei a base, né? Essa base aqui, da Essence, que é a Stay All Day 16 Horas Waterproof Que é uma base que promete ser a prova de água E eu comprei a cor 50 Soft Caramel, ou seja, muito escura, muito escura, muito escura E o que aconteceu? Mas antes de falar o que aconteceu, tá chegando aqui no canal, faz o quê? Se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo trabalho Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo real Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond Tudo que eu compro, tudo que chega, eu posto em primeira mão no Instagram Então me segue por lá pra ficar por dentro de tudo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Em todas as suas redes sociais, eu ficarei extremamente agradecido Então é isso, amores, roda a vinheta! Primeiramente que eu não encontrei nenhuma resenha aqui neste YouTube de Deus Com este tom aqui, Caramelo 50 E nem encontrei ninguém com um tom de pele assim próximo ao meu Com a cor aproximada pra eu poder me guiar pra comprar Então já me lasquei daí Outra coisa, Essence, pra quem não sabe Essence é uma marca certa da Alemanha Que lá fora é uma marca baratinha assim Aqui também, gente, essas bases me custaram 40 reais Baratinha, desconto não é? Mas também assim, taxa de importação, não sei o que Chegou aqui, comprei isso assim em conta Eu comprei no Beleza na Web, na verdade eu comprei outras coisinhas Aqui a pouco eu mostro Por ser uma marca da Alemanha que fabrica bases, enfim Pra pessoas com peles claras Quando a marca veio pro Brasil, elas vieram com pouquíssimas gamas de cores Então a gente tem base da Essence que só tem 2, 3 tons E é complicadíssimo, uma vez que no Brasil temos infinitos tons de pele A base mousse deles é que tem uma gama maior Que vai dos tons médios até os tons mais escuros Essa aqui, no Beleza na Web, só tinha 5 tons E não sei se a marca só tem 5 tons dessa Dicei All Day, certo? Porém no site, no Beleza na Web, só tinha 5 tons E foi babado E eu vi aqui tons médios deles ficavam claros nas pessoas Eu fiz nosso Então assim, vou pegar o caramel O caramelo Porque na minha pele, minha pele é meio caramelo Na minha pele vai ficar, né? Vai ficar claro Gente, ficou super hipermeia e escuro Vocês não estão entendendo como essa base ficou escura na minha pele Super hipermeia e escura na minha pele Esse tom aqui, caramelo Ela vem do tom O 50 caramelo Então assim, é bom pra você ter um guia Se você quiser comprar essa base, você tem um norte, tá? E chegou hoje pra mim o 50 Soft Sand, tá? Que esse aqui dá pra eu usar O 50 Soft Sand já dá pra eu usar Que já fica mais próximo do meu tom de pele Que é esse tom aqui Agora eu achei um pouco rosado Sabe? Eu achei um pouco rosado demais Mas dá pra eu usar, porque enfim E eu comprei no Beleza na Web algumas coisas Eu comprei esse produto aqui Eu vou até abrir aqui com vocês rapidinho Ah, mas aleatórios, né? Que eu like ele Makeup Drop Mix Too Much Que na verdade é um produto que ele tem a proposta de clarear Eles tem o tom escuro e esse aqui é o tom claro Que é pra clarear, certo? Clarear o tom da base Tá vendo? E se eu juntar os três aqui Dá pra fazer um tom na minha pele Se eu juntar o Sand com ele Enfim, ele tem esse tom claro aqui, tá? Se eu for unindo um tom com o outro Se eu misturar, fizer um mix Se tem um aquarela Dá pra chegar no meu tom Mas hoje eu vou usar o tom Sand Que eu já testei assim Nossa, ele tem até uma oxidada Ele é muito rosado Comprei blush Ai Comprei blush Que da outra vez eu não tinha achado no site Comprei blush Esse tom aqui é o tom 10 Befi Befti Befti, tá? Insane Comprei esse pó aqui Eu queria muito que ele fosse o tom da minha pele Eu sei que ele é um pouquinho mais escuro Mas dá pra usar Esse pó aqui, tá? Que ele é o 40 Eu tenho comprado a outra vez O 60, eu acho Comprei dois glosses Esse aqui que tá na minha boca Esse gloss aqui É coisa mais linda A gente, essa luz já tá muito boa Releve porque tá querendo chover E tá estranha a luz Comprei esse gloss aqui Que ele é meio lilásinho, tá? É o 15 What Me Do E comprei o Incolor Tá? E de brinde Veio um esmalte Lindo Coisa mais linda Cheio de escobol Coisa mais linda Vou botar na minha bola do olho Então é isso, gente Vamos começar Vamos começar Já falei horrores Vamos embora testar aqui a duração Vamos testar a cobertura Vamos testar se ela é prova D'água mesmo Como ela promete Vamos embora Lembrando que eu comprei no Beleza na Web Gente, se você tiver um cupom no Beleza na Web Deixem aqui abaixo Porque às vezes eu quero comprar umas coisinhas no site Não tenho cupom de desconto E me lasco Pele sem primer Tá só com hidratante Vitro solar Vamos embora aplicar A base ela vem com pump, tá? E vem com 30ml 30ml Vou aplicar com a esponjinha da Mari Saad É engraçado que aqui ela parece que vai ficar clara no rosto Sabe? Mas enfim Vamos embora, né? Vamos embora Depois eu tenho aquela tela escura Uma hora eu acerto Vou aplicar só deste lado do rosto Pra vocês perceberem a cobertura A textura dela Gente, eu sou muito burro Porque eu tinha separado ali no site O que a base promete Pra falar pra vocês certinho Um pump Temos essa Vocês vão perceber que ela oxida Então assim É bom comprar um tom sempre mais claro, tá? Porque ela dá uma oxida Então assim Esse tom eu acho que ele tá mais claro pra mim Só que depois ele meio que oxida e fica, né? Vocês vão perceber agora Quando eu aplicar aqui, olha Tá vendo que tá mais claro? Tá vendo que oxida, na verdade? Aqui, olha Dá uma oxidada básica E na minha olheira Vendo pela olheira Eu acho que ela não é uma cobertura super alta não, tá? E nem é mate Já melei aqui a coisa Qualquer coisa eu posso aplicar só mais um pouquinho Depois misturar ela com um pouquinho do Drops Pra areia Pra ela ficar o tomzinho um pouquinho mais, né? Pra acertar, pra corrigir o tom Nem tudo está perdido Meninas e meninos Então, olha Um lado Com base Aqui, sem base Aqui, sem base Aqui a marca promete Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É uma base líquida de longa duração Certo? Para todos os tipos de pele Deixa a pele uniforme e suave durante todo o dia Oferece uma cobertura completa com acabamento natural e leve Ou seja, ela cobre, mas deixa o acabamento natural e leve Então vamos levar isso em consideração Por ser uma textura delicada e muito fácil de espalhar Que permite uma aplicação uniforme em todo o rosto Conta com um pump que facilita Enfim Nossa, como ela fica rosa na minha cara Fica parecendo que eu, enfim Estou bem bronzeado Ou seja Temos dois tons escuros Vamos aplicar aqui do outro lado Vamos aplicar E olha que eu apliquei um pouquinho do make drops O claro Aqui na parte do olho Até que ficou bonito, tá? Ficou bonito Usou meio que como um corretivo Se fundiu com a base, tá? E até ficou assim Um iluminado bonito aqui na área dos olhos Mas a pele em si está bem glow Como vocês podem ver Não é uma base matte Não é uma base seca O bacana é que A minha testa até agora não está acumulando Na área dos olhos também Não está acumulando E olha que eu não selei Tem uma base que obviamente Se eu for usar assim no meu dia a dia Eu vou ter que aplicar pó Porque Pra dar uma selada nela Eu vou até falar pra minha amiga Minha amiga perguntou Ela é seca? De semana? Não sei Mas ela não é seca Não é seca Então assim Pra quem tem pele madura Ela é uma base boa Porque ela não marca poros Isso é um ponto positivo, tá? Os meus poros é assim Ela nem disfarçou Também ela não evidenciou Isso é um ponto positivo Em relação a poros e linhas Ela não Não evidenciou O ruim mesmo Só é Não digo nem o glow Porque esse aqui A gente passa um pozinho translúcido Show A questão mesmo é o tom Gente O tom Que até esse tom mais claro Né? Ele é bem rosado E depois ele oxida Como se não bastasse Oxida Vamos lá Fazer testes Eu vou testar Primeiro transferência Que eu acredito que vá sim Transferir Porque base com esse acabamento É inevitável Não transferir Tá, gente? Pega aqui pra pé Vamos embora Eu sei Já tô ciente Que vai transferir Mas vamos ver, né? Abla-se Vamos Deixa eu pegar aqui Passar Na bochecha Eu vou passar logo aqui Porque foi a parte Que eu passei primeiro, né? Já colou Ou seja Até que transferiu pouco Deixa eu desligar aqui a luz Até que transferiu pouco Assim Eu achei que ia transferir bem mais Aqui nessa região, olha Eu achei que ia transferir bem mais, tá? Deixa eu pegar aqui Outro lado do papel Passar aqui Ela gruda E vem Transferir Agora tipo assim É algo Nariz Vai vir muito, eu acho Deixa eu ver O nariz Vem um pouquinho mais Deixa eu ligar aqui a luz Então Deixa eu pegar aqui O outro lado do papel Que tá limpo Sobrar Testa Testa Transfere É uma base que transfere, tá? Que Já imaginaria que ela ia transferir Por conta desse acabamento Quanto mais mate a base Quanto mais sequinha Ela transfere menos E quanto mais Esse acabamento hidratante Glow Tá? Essa base Eu super indico pra você Que tem a pele super seca Pele seca Nossa Como ficou bonito Esse Esse babado aqui no olho Ficou muito bonito Ela promete ser a prova d'água Vamos embora, né? Aguinha Só de um lado É água, tá? É água Não ficou desbranquiçada A base Molha até o cabelo Azeite Gente Ai, eu botei muito Até dentro do meu olho Caiu água Mas, olha Aqui na minha boca Gente Que a prova d'água é esse? Deixa eu pegar outro papel Ai, Jesus Meu olho tá Leitão Zou Vixe Na minha boca Vocês podem ver A base tá vindo Feito um leite Hum Que a prova d'água é esse? Minha gente Olha Não Essa base Ela não dá Tá? Ai, Jesus Aqui meu olho Não, gente Não 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 Ela vem muito Vem muito 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 Então, nada Dei a prova d'água, tá? Não pegue chuva Não tomei banho com essa base Ela sai toda Toda, toda, toda Não Não gostei Gente, eu até baixei um pouquinho a luz, tá? E caramba Ela Até que depois fica bonito Depois hidrata, né? Deixa eu passar ela aqui desse lado Ela Ai, meu Deus Meu olho Não vai abrir o olho não Porque senão vai ficar leitoso Meu Ai Papel limpo Gente, ela praticamente sai toda essa base Sai toda Então, assim É pra uma foto É pra você gravar, tá? Ou, sei lá Você que vai Sei lá Num lugar frio Alemanha deve ser fria, né? Porque, gente A bicha sai com água Então, hora prove Não tem nada de hora prove, tá? Tem nada de hora prove Nada reprovada A gente ia fazer Se ela fizesse isso E fosse uma base Que não prometesse ser resistente à água Não prometesse ser Enfim Beleza Mas ela promete Waterproof Waterproof Cadê o waterproof? Zero waterproof Zero Zero Nada de waterproof Gente, tô passada com essa base Caramba Mas Foi triste Foi triste Amores É isso Eu vou encerrar por aqui Esse vídeo, tá? Se você tem essa base Agora, assim, minha pele tá macia, né? Minha pele tá bem macia Bem macia sem base Ela, pelo menos, hidratou a minha pele Pelo menos hidratou a minha pele Eu vou continuar usando ela Eu vou continuar usando ela, assim, com pouca Com pouca cobertura, tal Uma coisa fininha, não sei o que Não sei nem o que eu vou falar mais nesse vídeo Mas, enfim, gente É isso Não comprem essa base É o que eu digo a vocês Só se você, enfim, for frio aí Se a sua pele não for, enfim Enfim, enfim Enfim E aí, amores Se vocês testaram essa base Comentem aqui abaixo Tá? Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Se na pele de vocês Dizem que minhas minhas estão cheias de base Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Comentem aqui, tá? Não gostei Não deu certo Foi triste Eu ia até vender essa Mas acho que eu não vou nem entender Porque depois que a pessoa ver essa resina Vai querer comprar a base Também não vale a pena comprar É isso, gente É isso Beijos É, talvez selada Talvez selada funcione Talvez ela selada Talvez ela bem seladinha Tarará, tarará Ela funcione, né? E pra um dia não tão quente Mas para o dia a dia Não dá Mas pra você usar em dias quentes E tarará E enfim Reprovada, gente Reprovada pelo simples fato De ela dizer que é prova d'água E não sei, beleza? Então é isso Beijos do coração Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON